A Jamanta Opa, a Jamanta então, vamos ver como é que eu tô agora em direção do carro, agora que eu já treinei com o negócio do Robin Mas sumiu o caminho no meio do caminho né véi, sumiu o caminho no meio do caminho, subiu o meu GPS Esse meu GPS rosa aí, me leva, me leva que eu tô cansado de perder, me leva pra cidade, me leva pro senado, me leva pra qualquer lugar que não seja uma roubada Com licença que eu vou mexer aqui, bonitinho Oh, que legal Um momento senhor, ok Alfred, zoológico de Gotham Hum, pinguim está lá Analisar Selecionar Ir ao local Vamos até lá O que você pode fazer por mim? Veículo, tu tem uma coisa aérea? Não, tu só tem aqui as normais mesmo né A gente tem que ir até o pinguim Tá, tu já me mostrou isso aí cara, não precisa me mostrar de novo não Eu já entendi que eu tenho que ir até o zoológico, eu só quero botar o marcador lá do mapa né véi Ok, muito obrigado Alfred, acho que é só isso Vamos lá então Vou pegar o meu veículo E vamos até o senhor Cobblepot que está arranjando problemas no zoológico Não escapará de mim, pinguim Não desta vez Todo mundo forte, tem que pegar todo mundo de novo né Vamos lá Faz uma curva aqui, já dei uma batida, mas não tem problema né A física aqui é baseada no Lego, então tá de boa Se as pessoas se desmontarem é só montá-las de novo, viu que útil? Muito bom cara É que eu fiquei melhor na direção agora desse carro Só prender direito Dobra aqui, dobra aqui É cara, faz um quadradinho de oito Vamos, bate o móvel Mais rápido Quanta volta cara Que isso Siga aquele carro Com o caos nas ruas e os super-vílios correndo wild A última coisa que os cidadãos de Gotham precisavam de noite Foi um grande fogo na planta de Ace Chemicals Infelizmente, isso é exatamente o que nós conseguimos Com explosões que arrastaram os blocos de apartamento Dramaticamente aumentando os preços de propriedade residentes na área Superman estava na mão para lidar com o fogo Mas a polícia permaneceu abaflada sobre o motivo detrás do que parece um ato deliberativo de sabotagem Joker, como está chegando? Opa, vamos lá Missão de veículo Eu vou derrubar esse carro Vem monstro Derrubar monstro Quer perder uma vida, hein? Mano tuas inimiga aí Que senão vai ser triste pra ti Um helicóptero? Então, mas um helicóptero o que? De polícia? Um helicóptero do Joker? Ah, um helicóptero do Joker, óbvio, né? Pra essas cores Sei lá, podia ser um helicóptero Pra aquelas redes de TV, né? Corta pra mim, olha lá o helicóptero, comandante Hamilton Comandante Hamilton tá perseguindo o Joker Comandante Hamilton É verdade? Como é que tá a situação? Bom, na verdade a marginal aqui dá muito cheia O Batman tá perseguindo aqui o Coringa e o Lex Luthor Mas tá tudo bem, porque nós chegamos primeiro Que bom, né, cara? Vamos lá Mais um Receba Não deu tempo nem de virar direito, moleque Vamos Mostre seus pontos fracos Beleza Tá indo muito bem, cara Tô acabando com o sistema de defesa dele Beleza, mais um Foram duas vidas Para de mandar esses helicópteros em mim, moleque piranha Para com isso Não, é que não saio Ninguém me tira Pronto, agora tô conseguindo Falta uma vidinha só Já era pra ti Dançou, dançou, vacilou Vacilou, vacilou, dançou Chupa se quiser Beleza Estamos dentro do veículo O que que é? Palhaço Tem um pontinho de save aqui, né? Sempre tem Vamos lá, Batman I'm sexy and I know it O que que é isso? São bichos de kriptonita? I'm sexy and I know it Vamos montar uma roupinha aqui para o meu amiguinho Ô, véi Não nos atira pelas costas não, hein? Não atira pelas costas Tem que destruir esses sistemas Então eles vão continuar mandando bichos direto Beleza, fecharam Ótimo Poderes magnéticos ativar com a roupa magnética Vamos lá Vamos lá Força na peruca Pronto Vamos descer Ah, eu posso puxar mais, será? Ah, tem uma bolinha aqui Beleza Vamos trazer pra cá Bonitinha E vamos botar lá Vamos lá Vamos fazer o ponto Vamos fazer o ponto Isto Muito bem, Flipper Garra mecânica Declore Quem encontrou o Declore? Inserindo os circuitos base Ativando a unificação de sistema Inicializando o potencializador do Tesseract Ô, louco Tá, então eu precisaria de dourado Mas eu posso subir pelas paredes Like a Spider-Man Like a Spider-Man Hum, eu vou precisar da outra roupa aqui Vamos lá Puxa isso aqui Ativa Isso aí, Batman Isso é bem mesmo SXE And I know it Vamos puxar isso aqui Puxa-te Arrogantes Agora vamos montar Mas olha Só que agora eu vou montar Eu sou muito poderoso Eu já tô ficando treinado Nisso aqui, cara Eu sou frenético Eu já tô frenético Vamos lá Batman Transforma-se Batman com roupa de sensores Hora de ficar invisível Mas antes Ah, tem que ser a área venenosa Aqui É pra free play Isso aqui Passar E aí Tô em cima? Que loucura, cara Que coisa absurda É isso que eu vou fazer mesmo? Tô entendendo, meu Dá pra fazer mais nada? Destruir essa câmera, talvez Vamos destruir o gerador de inimigos Isso dá pra fazer Destruir isso aqui Agora como é que eu vou fazer ele subir também? Destruir esses alarmezinhos Armezinhos Coisas de emergência É, vamos subir mesmo Vamos ver o que que rola Dá pra vir pra quê? Tem vento, cara Vamos destruir esse troço Câmera desativada Câmera desativada Bebop Ativando os circuitos de geração de inimigos Montem robôs Ataque ao intruso Atraca ao intruso Batman está aqui Como se eu tivesse medo, né? Parei com eles Beleza Robin, suba Precisamos da sua ajuda Ativar Poder magnético Pronto Ativei o primeiro E agora? Quebra Quebra que tá barato Ativar A visão de raio-x Aqui Não Continua ali Ativa aqui Tá faltando uma Aqui Agora sim Vai funcionar tudo Muito bem, Flipper Agora a gente pode passar I'm Batman I'm Bad I'm Bad Caraca Olha isso Os caras não estão nem com jetpack Os caras estão com uma cadeira-foguete Eu queria uma dessas, hein? O pessoal da cadeira-foguete Vamos patrocinar o Guilherme Osa aí Que ele quer muito uma cadeira dessas, hein? Vamos lá Vamos fazer aqui Mantar mais um pedacinho de troço É só Um pedacinho de troço E trocar a roupa Roupa de morcego Vamos lá Preciso jogar Ah, eu tenho asas aqui, né? Beleza Não É a roupa de morcego que eu quero Não fica trocando sem eu pedir, moleque É só flutuar, né? Não Pera Ah, mas se tu não vai planar Não tem utilidade, ó, Batman Não, peraí Eu tenho um plano Troca de lugar com o brother E ativa isso aqui Ahá Agora faz sentido Uhul Destruí tudo Destruído É, mas eu não posso entrar ali na cúpula Paciência Quebra aqui, tá barato Caraca, esse é o pinal de controle? Não Mas é magnético Usa sabonete Não Quebrou Essas pessoas vândalas aí Ficam quebrando os bagulhos Remetindo o sinal Wi-Fi Chamando reforços, bate Bate aeronave, né, cara? Aiô Tá Acorda, pode passar Oiê Olá, pessoal Bem-vindo ao Liga de Legends Champion Spotlight Featuring Giyos O campeão de virus Toma Toma Moleque piranha Tem que ser com esse aqui Porque tem um negócio Ali pra quebrar com o vidro Não Batman Solta as coisas Não, não quero Batman Ou não É magnético mesmo, né Tô tudo perdido E me quebrando todo também Diga-se de passagem Vamos lá Engargo Leviosa Força Muito bom Quem foi? Peguem ele Quem é que disse isso? Quem é que foi o capeta? Ah, foi Tom Ah, tu quer palmito? Quero Porque não pediu antes Vamos destruir esses circuitos Pra eles não chamarem mais inimigos Oh Tá, deixa eu me ver Consegui fazer alguma coisa a respeito disso? Mas é claro que sim Circuitos entrando em parafuso Destruiu o primeiro Hum, tá mandando mais inimiga Ah, caraca O cara me deu um tiro de 12, né Hum O que que é? Acha que rula? Eu não acho Eu tenho certeza Seu otário Vamos destruir tudo aqui Opa Subido nada Que que é isso? Ativando Quebrar o vidro Opa Mais daquele negócio pra eu quebrar Falta um Vamos lá Segura E vai Ah, mas aqui tem que ser o Do brotherzão Pera lá Vamos pela parede mesmo Uh Não, pera Será que eu posso? Ah, vocês não enchem o saco Por favor, né? Tentando decidir um puzzle aqui É só gruda Mas e agora Porque eu pensei que eu pudesse Mexer nesse Ah, eu posso Mas é claro que sim Terceiro item Para ser quebrado Aiô Pronto Oh meu Deus Beaten again No hard feelings Oh meu Deus Ah... Onde está o seu carro? Assinatura química nível completo jogo livre liberado total de dinheiro 451 mil porcentagem completa 52% minikits 1 peças douradas 8 continua no próximo episódio